Como é bom sentir teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica fogo que devora Como é bom sentir teu amor tocar em mim Como é bom sentir teu amor tocar em mim Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica fogo que devora Brisa suave, vento impetuoso Chama que queima e purifica fogo que devora Você que tá aí, pode cantar junto comigo É uma música muito simples Uma estrofe simples, um refrão muito simples Que eu tenho experimentado nos novos shows Que a gente tem feito pelo Brasil afora O amor me elegeu Quando a gente canta essa música E as pessoas já saem cantando junto Como isso espiritualiza É quase que um mantra, né? E é uma expressão A música é uma expressão tão delicada Dessa certeza que nós precisamos levar De que Deus nos ama É como se fosse um selo Que viesse revestir-nos de proteção Como é bom sentir que Deus me ama Canta comigo, tá aí? Bem suave Como é bom sentir Olha, se você tiver com outras pessoas do lado E você achar que elas vão pensar que você tá louca Você pode cantar só mentalmente Ou se seu marido já tá dormindo do lado Não quer fazer muito barulho Ou então se você tá num cômodo da sala sozinha Pra as pessoas não acharem que você tá louca Canta com o coração Aquele cantar que não faz barulho Mas que enche a alma de sentido Como é bom sentir Teu amor tocar em mim Como é bom sentir Teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora Fogo que devora Fogo que devora Você viveu Você viveu Por ser quem você é Pela história Pela soma de tudo Defeitos Qualidades Fracassos Vitórias Quando foi a última vez que você se ofereceu O conforto de se elogiar Não sei Eu tenho De vez em quando O hábito de olhar pra mim E de apontar todos os defeitos Que eu conheço Mas não tenho muito o hábito De reconhecer o que é bom O que já está bonito Não tenho mesmo E como sou uma pessoa pública E esbarro o tempo todo No elogio de pessoas Que me admiram Sinto que às vezes Fico incomodado Sim Quando você está com alguém Que te elogia demais Você vai e perde o assunto Mas eu não estou falando Do elogio que vem de fora Esse é bom É bom receber Na medida certa Quando as pessoas Não te idealizam Quando elas estão Elogiando Aquilo que você sabe Que é verdade Que é muito desconfortável Quando o outro elogia Algo que não é verdadeiro em você Que ela imaginou que fosse Que é fruto da cabeça dela E não da sua realidade Isso acontece muito Mas quando você identifica Em você Essa capacidade De fazer-se um elogio Eu digo isso minha gente Porque é tão necessário E isso é um fruto Da certeza do amor De Deus por nós Sim porque Eu tenho pensado muito No processo humano Enquanto um processo Que Deus vai Trabalhando dentro de nós Essa feliz oportunidade De depois nós Acreditarmos nele Sim porque a fé em Deus Ela é um fruto Um desdobramento natural Da fé natural Que nós vivemos Que nós vivemos no nosso dia Dia a dia Nas pessoas que estão Ao nosso redor Eu tive fé na minha mãe Tive fé no meu pai Tive fé no meus irmãos Nos meus irmãos Tive fé nas pessoas Que cuidaram de mim Porque fé num primeiro momento É confiança É aquela coragem Que você tem De ficar de pé A primeira vez Ficar em pé A primeira vez Dar primeiros passos E você confiar Que o outro Está lhe segurando Se você cair A primeira fé Que nós experimentamos Na vida é essa E depois nós vamos Evoluindo nessa confiança Até o momento Que nós somos Apresentados a Deus E você naturalmente Vai associar O verbo confiar Com tudo aquilo Que você já aprendeu Humanamente Porque nós não temos Dois verbos Confiar Enquanto realidade humana Confiar Enquanto realidade sobrenatural Não É o mesmo verbo Que se aplica a tudo Então você vai entender O significado Da confiança em Deus A partir Do que você aprendeu Do significado Da confiança Nas pessoas Talvez seja Seja por isso Que fica tão difícil De uma pessoa Que não teve A experiência Da confiança humana Que foi muito Desamparada Enquanto criança Que acontece Existem pessoas Que vivem Desamparos Existenciais terríveis Que são frutos Da vida Isso acontece muito Quando os pais Se separam Quando o casal Não sabe administrar Bem a separação Os filhos pequenos Não que os grandes Não sofram É que os pequenos Não tem os filtros Naturais da proteção Então você pode Gerar um desamparo Muito grande Emocional Naquela pessoa Uma insegurança Muito grande Eu não sei Se vocês viram Essa semana Circulou pela internet Uma equatoriana Que estava indo Buscar a filha Depois de três meses Depois daqueles episódios Que estão Sempre aconteceram Nos Estados Unidos Mas agora viraram Notícia De que As pessoas Que tentam entrar Clandestinamente Nos Estados Unidos Elas ficam presas E aí Tornou-se público Que O governo norte-americano Separa Mães Pais Das crianças Ficam presos Num lugar Os adultos E as crianças Em outros lugares E aí Três meses depois A mãe Foi Encontrar a filha Que estava Em um lugar Diferente Pela idade A menina Não tinha mais De dois anos E o vídeo É muito triste Porque a criança Corre da mãe A mãe chorando Tentando abraçar A criança E aquela criança Não aceitando O carinho Não reconhecendo Aquela mãe E aí Até a Manchete Sei lá O que foi aquilo Se foi alguém Que postou Se foi uma matéria Jornalística Dizia Criança não reconhece A mãe Após três anos Não é que ela Não reconhece Imagina que uma criança Vai esquecer O cheiro da mãe A voz da mãe O rosto da mãe Da mãe É uma criança De dois anos O que na verdade Está acontecendo ali É um trauma Ela foi tão desamparada Com a ausência E como ela não tem Inteligência Sabedoria O suficiente Para entender O motivo Daquela separação O que ela associa Que a mãe A abandonou Então Quando ela Olha para aquela mulher Claro que ela sabe Que é a mãe dela Mas ela está Traumatizada Ela está ferida Então ela não sabe Viver o processo Natural de correr Para os braços E aconchegar-se ali Ali existe um Desamparo Que foi causado Pela separação Como será que ficará No coração Só pegando ela Como exemplo Como é que será Que ficará No coração Dessa menina Depois de adulta O que representa Hoje E o que representará No futuro Esses três meses De separação Um desamparo Emocional Que hoje Deixou marcas Que nós não sabemos Como vão se desdobrar Com o tempo Sim porque uma criança Volto a dizer Ela não tem o filtro Natural do entendimento Os especialistas Dizem que um recém-nascido Quando ele é afastado Temporariamente Da mãe Aquilo é tão sofrido Para a criança Porque ela não tem Noção de tempo Não adianta você dizer No ouvido da criança A mamãe vai sair Daqui a pouco Ela volta Não, ela não entende isso Qualquer separação Que existe É profundamente sentida Para você entender De uma maneira Ainda mais simples Os nossos bichinhos Por exemplo Eles não tem Entendimento do tempo Por que que um cachorrinho Seu comemora Tanto a sua chegada Se você só foi No mercado E voltou Por que que você Vê tanta alegria Naquela criatura Lhe recebendo Com algumas poucas horas De distanciamento De distanciamento Não tem inteligência Na inteligência Ali naquele caso Limitada Mas é Mas Por não ter O entendimento Do tempo A sua volta É comemorada Como se tivesse Um ano Que vocês não se vissem A criança A criança é assim Com a mãe Em cima de pessoas Em cima de pessoas Que tem dificuldade De acreditar Você desconhece A história dela Às vezes Humanamente Foram tão fragilizadas Não tiveram Não tiveram a experiência Da confiança Cresceram inseguras Foram abandonadas Cresceram desacreditadas E cresceram desacreditando Porque quando você desacredita No outro Quando você não tem confiança No outro Porque você passou Por situações muito traumáticas Muito difíceis Como essa menina Que ficou três meses Longe da mãe Imagina o que ficou registrado No coração dessa criança Quando você tem Esses registros negativos Depois o crer em Deus Pode ficar muito difícil Para essas pessoas Então tenha um profundo respeito É por isso que a gente precisa Tanto ter interesse Pela história do outro Para a gente poder entender o outro O que que tal pessoa Essa pessoa tem tanta facilidade De decidir De ir De buscar De dar certo De ser empreendedor É minha gente É o fruto É o resultado De como foi criado De como ela aprendeu A confiar em si E que às vezes A gente pensa Que é o lar perfeito Que faz pessoas assim Não é não Às vezes é o caos Às vezes é a dificuldade Que gera A necessidade De reagir E de pensar Eu não tenho ninguém por mim E eu terei de ir à luta Também tem gente Que reage Contrário Ela foi completamente desprezada E a gente espera Que aquela pessoa Vá viver vítima A vida inteira E de repente não Ela toma consciência Da sua própria história Descobre que ela pode Que ela vai buscar Aquilo que não trouxeram Para ela Claro E aí pode ser Uma pessoa rancorosa Pode ser uma pessoa egoísta Pode se transformar Numa pessoa mesquinha Que quer tudo para si Mas dá uma olhada No passado das pessoas E você vai entender Um pouquinho Por que elas são assim hoje O resultado da vida Está aqui O Fábio Que nasceu Lá Na cidade de Formiga Minas Gerais Que cresceu Lá na rua Marciano Montserrat Que teve os irmãos Que teve Os tios Os vizinhos O pai A mãe Os avós Todo mundo me influenciou A escola que eu frequentei Os professores que passaram Pela minha vida Os amigos Os coleguinhas de escola Que tiveram influência Sobre mim Tudo isso está aqui Registrado dentro de mim E é este homem Que precisa olhar no espelho E de vez em quando Elogiar-se Como uma forma generosa Sabe De agradecer Tudo aquilo que nós Conseguimos alcançar Esse ser humano Que você é Que tem uma história Que muita gente desconhece Que às vezes Até você desconhece Vocês se lembram Que quando eu lancei Quando eu lancei Não, né O biógrafo Rodrigo Alvarez Lançou a minha história No processo de pesquisa Como foi revelador Para mim Como tinha aspectos Da minha vida Que eu não sabia E que se eu não fosse Biografado Talvez Tivesse ficado No esquecimento Ou no desconhecimento Como ler a minha história Contado por outro Me ajudou E como às vezes Eu encontro pessoas Que pelo Brasil Afora Padre Como ficou mais fácil Entender o senhor Depois que eu li Sua biografia Conheceu a minha história Conheceu histórias Que eu desconhecia Até pouco tempo Sim Só que talvez você aí Esteja me ouvindo Não tenha sido Biografado Como eu fui Não tenha tido A oportunidade De alguém Pesquisar A sua história Mas por que você Não faz isso É uma forma interessante De você chegar Ao entendimento Daquilo que hoje Pode ser que no seu comportamento No seu temperamento Ele prejudique Naquilo que você hoje Ainda não sabe lidar Naqueles impasses Da personalidade Que se tornam Obstáculos Para uma boa convivência Ou então Naqueles detalhes Da sua história Que Fortaleceram O seu ser Rancoroso Ciumento Maguado Mesquinho Infantil Há tantos detalhes Da nossa personalidade Que se a gente Não toma Nas mãos Se a gente Não cuida A gente jamais Vai saber Se aplaudir Porque o ser humano Reconciliado Minha gente É aquele que se aplaude Todos os dias Antes de dormir É aquele que Vendo a soma De defeitos E virtudes Fica satisfeito Com o que está alcançando Sim, porque a vida Não é perfeita Ela não é perfeita Para mim Ela não é perfeita Para você Mas nós precisamos Dar conta dela De alguma forma Nós precisamos Sobreviver a tudo isso E essa sobrevivência Ela precisa ser Entendida Dia a dia Não é um projeto Que você pode julgar Muito para longe Nem tão pouco Ficar olhando para trás A lida com essa sobrevivência É diária Essa reconciliação Precisa ser diária Olhar-se Aplaudir aquilo Que precisa ser aplaudido Aquilo que de bonito Você já alcançou De você E também reconhecer Aquilo que ainda Não está merecendo Aplauso Mas que quem sabe Pode ser aplaudido Amanhã Sabe Um olhar Com sinceridade Para as peças No tabuleiro da vida Um descobrir Um descobrir aos poucos Tudo aquilo que faz parte de nós Deus Deus não errou com a gente Deus não errou com a gente Eu posso estar errando comigo Mas eu sei que Deus não errou comigo Aquilo que Deus me deu Aquilo que Deus fez Que me colocou aqui em essência Sim Sim, o meu pai pode ter errado comigo Minha mãe Meus irmãos As pessoas que influenciaram Essas pessoas podem ter errado comigo E podem até ter prejudicado A minha compreensão Do que Deus fez em mim E o erro dos outros Não pode Definitivamente Me prejudicar E enxergar o acerto Que Deus tem aqui É por isso que a minha vida Ela é marcada pela cura diária Ainda hoje falávamos sobre isso Como nós necessitamos Ser curados De nossos antepassados De situações que nós vivemos Conscientes ou inconscientes Para que a gente olhe para o resultado Que está aqui Hoje Nesse dia Nesse horário E você tenha condições De projetar A continuidade de tudo isso Sim, o que Deus acertou Quando Ele me projetou Quando Ele projetou você Foi para que nós buscássemos Ao máximo as possibilidades Que estão em nós E não é justo A gente viver de um jeito Que prejudique Achar essa riqueza Que Deus nos deu Sim, o nosso estilo de vida Às vezes pode prejudicar muito O garimpo de todas Essas preciosidades Às vezes nós vamos fazendo Escolhas muito infelizes Muito superficiais A gente vai colhendo Muito pouco de nós Porque a gente vai se acostumando Com a mesmice A gente vai vivendo Uma vida mesquinha Quando na verdade O nosso empenho Deveria ser diário Em ir buscar A nossa melhor parte Eu tenho Graças a Deus Vivido um momento Assim Meus conflitos Estão todos dentro de mim Não estão resolvidos Continuo enfrentando O pânico Sem medo de dizer Continuo tendo As minhas crises Pelas estradas Do Brasil Há momentos em que É mais difícil Há momentos em que Está mais tranquilo Todos os conflitos Estão em mim Mas eu tenho vivido Uma liberdade interior Que nada Mas nada 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 pode ser mais precioso Eu tenho vivido Uma liberdade Tão grande Que eu sei Que foi fruto Justamente Das minhas dificuldades Sabe Alcançado o direito De ser quem eu sou Sem precisar Ficar Criando Um personagem Para agradar Este ou aquele Chega de você Viver construindo Personagens Para agradar As pessoas Não é justo Você viver Para agradar Os outros Se você Não está Agradando Ou correspondendo A essência Que Deus pôs em você Ah, mas aquelas pessoas Não vão gostar mais de mim Não tem problema Outras gostarão Não se preocupe O que tiver que ficar Ficará O que tiver que partir Partirá Faz parte Do processo Da vida Há pessoas Que ficam mais próximas De você Naquele momento Ou nesse E o que há de ficar Vai ficar O que for Para ficar O que for Para permanecer O tempo Não arranca De nós Eu perdi Essa ansiedade Porque a minha Liberdade interior Me faz caminhar Não para fora Mas é para dentro Quanto mais Eu vou tomando Consciência Daquilo que eu sou E do que eu ainda Posso ser Pelo poder de Deus Ah, muito mais Eu vou ficando livre Muito mais Eu não Permito Ou melhor Muito menos Eu permito A escravidão Do olhar Do outro Sim, porque Há olhares Que nos escravizam Há olhares Que nos olham E nos aprisionam Porque eles querem Que a gente Seja daquele jeito E a gente Por uma fragilidade Emocional A gente Acaba se sujeitando E nada Pode nos empobrecer Mais Do que a gente Se adequar Ao que o outro Quer que a gente Seja Não é justo Eu tenho que ser O que Deus criou Eu tenho de ser Um vulcão Em constante Como é que chama isso Quando o vulcão Joga pra fora Em constante Erupção E o que sai Pra fora Sai pra fora Não É o que sai Uma redundância O que sai Tem que ser A minha verdade Aquele que Deus criou Você tem de ser Um vulcão Em constante Erupção Julgando pra fora O ser Que você é Que é Profundamente Amado Por Deus Tenha coragem Com toda Simplicidade E humildade É preciso Humildade Pra reconhecer isso Que as vezes Nós somos Tão vaidosos Dos nossos pecados Que a gente A gente acha Que Deus não ama A gente mais Por causa dos pecados Que a gente vive Que a gente pratica Não O seu pecado Não muda A sua essência Você continua Sendo filho de Deus O seu pecado Pode até Colocar obstáculos Pessoais De você Com os outros Sim Ele pode colocar Um obstáculo Na sua relação Com Deus Mas não é Que Deus goste Menos de você Porque você é pecador Não A relação De Deus Com a gente Quando o assunto É pecado É porque Nenhum pai Gosta de ver O filho Perder a oportunidade De ser grande De ser bom De ser verdadeiro De ser inteiro De ser saudável É só você pensar assim Por que o seu pecado Desagrada a Deus Porque você Enquanto pai Enquanto mãe E se não é Vai ser assim um dia Ver o seu filho Perdendo a oportunidade De ser feliz Porque ele está Escolhendo o que o destrói Você também Não ficará satisfeito Então o pecado É uma realidade Que antes De desagradar A Deus Desagrada É a gente O maior Prejudicado Com o meu pecado Sou eu Porque sou eu Que estou perdendo A oportunidade De ser um homem bom Quando escolho A maldade Sou eu Que perco A oportunidade De ser um homem Puro Quando escolho A impureza Sou eu Que estou perdendo A oportunidade De ser um homem Verdadeiro Quando escolho A mentira Então Se você for pensar O maior Prejudicado Com seus pecados É você Por isso Deus fica Chateado Com o nosso pecado Porque o desejo Dele é que a gente Seja cada vez Mais Proprietário Das riquezas Que ele nos concedeu O grande desejo De Deus É que a gente Esteja cada vez Mais próximo Dessas riquezas Que foram Semeadas Em nós Por ele Por isso Sim Você precisa Se aplaudir Diariamente Mesmo Que os resultados Não tenham sido Maravilhosos Porque quando Você se aplaude Quando você Reconhece O bom O lado bom Que você já Alcançou As riquezas Que você já Conseguiu Descobrir Quando você É capaz De reconhecer Que você Já alcançou Coisas boas De tudo Que Deus Lhe deu Você Reforça Sua autoestima Você Para de se Autodesprezar Porque nada Pode nos Paralisar Mais Do que Quando nos Desprezamos Quer destruir Uma pessoa Ensine A desprezar Se diariamente Como é difícil A gente sobreviver Num lugar Em que as pessoas Vivem colocando Defeito na gente Como é difícil Crescer Como pessoa Num ambiente Em que as pessoas Têm um olhar Extremamente pessimista Sobre nós Agora Quando a gente É incentivado Mesmo que o nosso Resultado Não tenha sido Maravilhoso A gente se motiva Para alcançar Mais amanhã É isso que as vezes A gente precisa Não espere Que o outro Lhe dê Se vier Do outro Será apenas Um acréscimo Daquilo que você Já se ofereceu Acredite em você Acredite que Deus Ama você Ao cantar Essa música Que é tão simples Cante com verdade Cante acreditando Em cada palavra Que ela diz Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Esse amor É verdadeiro Ele te elegeu E ele te toca Diariamente Não há nada Absolutamente Nada Que você tenha Feito na sua vida Que lhe retire O direito De acreditar Que você É um território Precioso Ao Senhor Como é bom sentir Teu amor Tocar em mim Como é bom sentir Teu amor Tocar em mim Brisa suave Brisa suave Vento impetuoso Chama que quem mãe purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que quem mãe purifica Fogo que devora Daqui a pouquinho A gente volta Com o programa Direção Espiritual Boa noite Cristian Nem lembrava mais Do seu rosto De tantos anos Que você não aparece Aqui no programa E hoje a Camila A primeira dama Dos teclados Dos teclados Não, não vamos falar De teclado Do nosso piano Está visitando aqui O nosso estúdio também Mostra lá Ela é praticamente A dona Como é que chama Mary Kay É isso, né É isso Praticamente a dona Ela já nem tem mais Aquele carro Corrido de rosa O negócio é um ônibus Corrido de rosa Daqui a pouco Obrigado, viu Camila Cada vez mais bonita Essa é a esposa Do Cristian, gente Por isso que ele está Sempre sorridente Aqui no programa Uma esposa dessa Em casa Cristian sempre viajando Mas nunca consigo Levar ele Para as minhas Peregrinações Porque ele é Um menino Muito exigente Não vai Não quer Mas você vai Você que está Me ouvindo aí agora Vamos viajar Mas o dólar Está altíssimo Está Está pela hora Da morte Mas o nosso querido Amigo Gilberto Está fazendo ele A 3,90 Coitado Está tomando até Um prejuizinho Mas para você Poder viajar Eu tenho falado Muito sobre isso Minha gente É claro que você Não vai fazer Nenhuma loucura A gente tem que saber Muito bem O que é que cabe Dentro do nosso orçamento Mas às vezes Eu vejo as pessoas Sendo muito cruéis Com elas Vai guardando 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 E quando Decide viver Um pouquinho Aquilo que sempre Desejou viver Já não tem mais saúde Já não tem mais disposição Então Se você tem condições Divide essa alegria Várias vezes Mas vai Faz Faz uma peregrinação Faz uma viagem Aqui dentro do Brasil Alguma coisa Que você tenha vontade Nós precisamos Nisso que a gente falava No início do programa Eu acredito muito nisso Nós precisamos Ter um pouco mais De respeito Por nós A gente trabalha muito A gente se cansa muito E às vezes A gente não se permite viver A gente não se permite Tirar os sonhos Da gaveta Realizar um pouco Destes sonhos Fazer alguma coisa Que traga prazer A nossa alma E essa peregrinação Ela não só Lhe proporciona Uma feliz oportunidade De conhecer Portugal Espanha E França Como vai lhe dar Uma oportunidade Maravilhosa De você viver Um itinerário espiritual Comigo Quem já viajou Quem já viajou comigo Sabe Nós prezamos muito Pela celebração Todos os dias Que é o principal momento Do nosso dia Que é o momento Da nossa reflexão É o momento Em que a gente vai Ajuntando as peças Daquilo que Deus Está nos proporcionando Através da liturgia E fazendo com que Aqueles lugares Bonitos Que nós visitamos Possam repercutir Dentro de nós A peregrinação Vocês sempre veem As propagandas aqui Que a obra de Maria E a canção nova Em parceria Elas fazem Muito mais Que viagens Elas proporcionam Encontros com Deus Este é o lema Por quê? Quando nós saímos De casa Para viver Uma semana De turismo Pode ser que a gente Volte até mais cansado Do que a gente saiu O turismo Às vezes cansa A gente Uma peregrinação Ela também é cansativa Mas a gente tem Um descanso espiritual Tão grande Tão fecundo Que nos renova Por um bom tempo Sobretudo Nos proporcionando Viver Amizades Encontros Com pessoas Que nos edificam Muito Então a peregrinação Não é só Um sair de casa E viajar É uma oportunidade Que a gente tem De De dar uma transformadinha Nisso que a gente é Como eu falava No início do programa Nós somos Um presente Que Deus Colocou aqui no mundo E nós não podemos É injusto com a gente Que a gente morra Sem ter florescido Ao máximo Esse presente Que Deus nos deu Essa peregrinação Que nós faremos Ela terá Um enfoque Muito especial Nos lugares Marianos E passando por um dos lugares Mais bonitos Do mundo Eu pessoalmente Acho Essa viagem Muito especial Nós sairemos No dia 15 de novembro Partiremos Do Brasil Para Lisboa Chegaremos em Lisboa E já iremos Para Fátima Onde nós viveremos Momentos muito especiais Nessa terra Que é tão especial Fátima Fátima é um lugar Muito especial Nós teremos Contato com a história Dos três pastorinhos Teremos a oportunidade De celebrar É... Recordando Atualizando em nós Todas as promessas De Nossa Senhora E todos os compromissos Do cristianismo Que aquele lugar Nos representa De Fátima Nós iremos para Madrid Capital da Espanha Teremos Uma... Um... A oportunidade De conhecer Essa cidade Que é tão bonita Todos os lugares Turísticos de Madrid De Madrid Vamos para Zaragoza Que é um lugar Onde tem um santuário Lindíssimo Diz Zaragoza Nós vamos fazer Uma viagem Que vai passar Pelos Pirineus Espanhóis E depois A região da França Ali que para mim É um dos lugares Mais bonitos do mundo Toda vez que eu passo Por ali A gente vai de ônibus Eu vou na... Faço a... A experiência De... De ir percebendo Os lugares De vez em quando Dá uma paradinha Descobrir O tanto que Deus Nos fala através Dessa beleza toda Que é aquele lugar Lourdes Eu Sou suspeito Para falar De todos os santuários Marianos Que eu já conheci Lourdes É o que mais me toca O coração É o que mais me toca A... A alma Talvez pela... Pela simplicidade Pelo despojamento Naquela gruta Ficar ali Em silêncio Naquela gruta Depois que termina A confusão toda Das visitas É uma experiência Que renova Minha alma E presenciar Os milagres Que ali acontecem Lourdes é um lugar De muitos milagres Aquela proção Luminosa À noite Onde os doentes Todos Que vão a Lourdes Em busca de cura Aquilo é uma das coisas Mais bonitas Que eu já vi Na minha vida De Lourdes Nós vamos a Paris Para desfrutar Também Um pouco Dessa belíssima cidade Dessa capital francesa Mas lá também Temos a belíssima experiência Na capela Da medalha Da milagrosa Que é Uma devoção Muito, muito comum Aqui no Brasil Eu me lembro Que eu era menino E eu já vi A minha mãe Falar da novena Da medalha milagrosa E conheceremos também As grandes igrejas De Paris Celebração Todos os dias Oportunidades De espiritualizar Com aqueles Que nos acompanham A minha amiga Fabiana Geralmente Gerlaine Vai também Da obra de Maria São duas meninas De profunda espiritualidade Que ajudam muito O grupo Os grupos A viverem A viagem Como ela precisa ser vivida Volto a dizer Nós não vamos lá Como turistas Nós vamos como peregrinos Então Saída dia 15 de outubro E o retorno No dia 26 Do mesmo mês Estão convidados Será um prazer Ter vocês com a gente Queria mostrar aqui O CD O amor me elegeu Se você ligar aqui No 0 operadora 12 O povo de São Paulo É o povo de São Paulo Que agora tem É uma transmissora Como é que a gente pode falar Um canal A Canção Nova Está crescendo muito Na cidade de São Paulo E muito em breve Nós teremos De vez em quando Um programa de direção espiritual Ao vivo Lá no auditório Das Paulinas É ali na Vila Mariana Não é? Assim que a gente tiver A data marcada Nós já vamos avisar São apenas 200 e São só 200 redondos Redondo O número redondo 200 pessoas Então Fique atenta Vou anunciar Através das minhas redes sociais E também Através do O site da Canção Nova Pode fazer isso por nós Também não pode? Assim que Que a gente tiver A data Já libera Para você passar lá A gente vai dizer Onde é que você pega Esse convite Para você ter acesso Para participar conosco Cristian Não sei se a gente Vai ter condições de levar De qualquer maneira A gente já deixa O convite público Quem sabe o Cristian Vai com a gente Para ele tocar uma música Também Para a gente cantar um pouco Se a Camila permitir Que ela já me dê Uma olhada lá Sentada Como quem diz Tem que passar no pedágio Brincadeira A alma A alma desse menino Hã? É Leva as ojo O casal vai junto comigo Nós já vamos de carro Cor de rosa Eu recebi hoje aqui Uma Um e-mail Dizendo assim Padre Fábio Passei muitos anos Desempregada E agora estou trabalhando Em um lugar Que eu sempre quis E como em todo lugar Existem pessoas boas Solícitas Também existem As pessoas difíceis Aquelas com as quais A gente tem dificuldade De lidar Gostam de prejudicar Fazem piadas Fofocas Intrigas E eu confesso Que eu não estou Conseguindo lidar Com essa situação O que faço Padre Minha filha Em qualquer lugar Do mundo Que você for Você vai lidar com isso Não pense que Isso é um privilégio Se eu não Dentro da sacristia Tem gente assim Não é? Vai para os ambientes Religiosos Onde as pessoas Deveriam se promover Ter amor Naturalmente Umas pelas outras Você vai encontrar Isso também O que a gente Precisa fazer É fortalecer Dentro de nós Primeiro O compromisso De que a gente Não se transforme Em pessoas assim também Outro dia Até postei Um texto No meu Instagram Aliás Se você quiser Me seguir no Instagram É Arroba PE Fábio de Melo Você vai ver Que tem Dois sinaizinhos Azuis Para poder Identificar Que é o meu de verdade Porque tem muitos Mentirosos Que se passam por mim Algumas páginas Em minha homenagem Ou até mesmo perfis Que ao invés de colocar A própria cara Fica põe na minha Então fica difícil Às vezes Saber qual que é o verdadeiro O meu é PE Fábio de Melo Eu estava falando Justamente Fiz uma reflexão Outro dia Sobre essa Necessidade Que às vezes A gente Tem De não Essa necessidade Que a gente tem De Recrutar Diariamente O nosso compromisso Com a bondade Porque é muito fácil A gente se perder Nos dias de hoje Eu queria achar o texto Viu É um texto Que eu falo Que não é para o outro Que a gente precisa dizer isso Não vou achar Que é agora De qualquer maneira Entra lá E dá uma procurada Aqui Achei A especialidade Da pessoa infeliz É apontar defeitos É uma forma De amenizar A frustração De não saber Alcançar o melhor De si Por ser incapaz De realizar-se Sendo quem é Por não ter vivido O aprendizado De reconciliar-se Com os limites Que carrega Ocupa-se Em delatar O que considera Imperfeito Nos outros Mas este texto Não é para nos fazer Pensar nos infelizes Que cruzam o nosso caminho O propósito é outro É fazer-nos pensar Na frequência Com que reproduzimos Na parcela de mundo Que nos diz respeito As regras dos infelizes Então nós precisamos Nós precisamos diariamente Pessoa que nos diz evangélica Pessoa que se diz budista Pessoa que se diz católica Pessoa que se diz umbandista Pessoa que se diz espírita Mas você não identifica Os frutos Da bondade Que é uma proposta De todas essas religiões Toda religião séria Propõe que o ser humano Seja transformado Para melhor Pelo menos nós cristãos Não há um ensinamento Que seja dado por Jesus E que depois tenha sido Confirmado pela igreja Que nos autorize A arrogância Que nos autorize Mentira Que nos autorize Puxar o tapete do outro Que nos autorize A inveja O ciúme A maledicência Mas a gente pratica Tudo isso Hipocritamente Hipocritamente Ficamos fazendo Um discurso E temos uma prática Completamente diferente Do discurso Que nós temos Então o nosso esforço É diário Para que a gente Não reproduza No mundo As hipocrisias Para que a gente Não reproduza Na sociedade Para que a gente Não reproduza Na sociedade Aquilo que nós Tanto condenamos Nos nossos ambientes Particulares Ou então Vamos fazer a reflexão Para o outro lado Que a gente Não reproduza Nos nossos Espaços Particulares Aquilo que nós Consideramos Tão cruel Tão ruim Na sociedade Então minha gente O desafio Será diário Sim Porque por mais Que as pessoas Se digam Religiosas Elas não Estão agindo Como tal O nível De maldade É impressionante É impressionante Eu vejo Pelo número De pessoas Que às vezes Me atacam Na internet Me acusam Disso Daquilo Aí você vai lá No perfil Católico O pai O pai De fulano De tal Faz questão De pôr o nome Dos filhos Esposo De não sei quem Ou então O contrário Esposa De fulano De tal Mãe Das crianças Eu tenho lá Um monte De conta Que aos poucos Eu vou bloqueando Porque eu não sou Obrigado A ficar recebendo O lixo Dos outros Aí eu fico Olhando Pessoas cristãs Que às vezes Tem um prazer De derramar o ódio Pelas palavras Que escrevem Eu pessoalmente Não tenho o hábito De fazer isso Não acho justo Não acho coerente Entrar numa página Social de alguém Para denegrir Para falar mal Para acusar Para caluniar Para falar O que eu não sei E luto Para que isso Não seja Uma prática minha No meu dia a dia Com as pessoas Que convivem comigo Porque não é cristão Isso Não é cristão Mesmo que eu saiba Que o outro é Eu não tenho Não tenho De verdade Não me sinto Autorizado A ir lá Fazer uma acusação Fazer Ou derramar Palavras Que possam machucar Que possam ofender Ou até motivar O ódio de outros Porque acontece muito isso Tanto é que Quando eu vejo uma treta Eu não consigo acompanhar tudo Mas quando eu vejo Que nos comentários Tem alguém Me 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 difamando E aquilo ali Provocando ódio Em meus seguidores Não quero Aquela batata podre É retirada Imediatamente Não é porque eu quero Um mundo mágico Lindo Não é não É porque eu não quero Permitir que no espaço Que seja meu Administrado por mim Pessoas fiquem brigando Uma coisa É você discordar E elegantemente Você colocar O seu ponto de vista Sem ofender Agora outra coisa Você chegar ali Com palavras De baixo calão Maldosas Mentirosas Insinuando Às vezes Uma maldade Enfim Todos os dias Nós teremos De administrar O nosso cristianismo Ou o seu budismo O seu espiritualismo Seja lá qual for A sua religião Todos os dias Você terá de administrar A vocação À bondade Que nós acreditamos ter Por sermos religiosos Num mundo Que está cada vez Mais cruel Sobretudo Por causa do anonimato O anonimato Tem provocado Personalidades doentes Porque eu já Até contei aqui Eu tenho Uma seguidora Gente Muito tadinha Sei lá porque Ela me ama E me odeia Ao mesmo tempo Eu Naquilo Que posso Conseguir bloquear Mas Ela cria Mil perfis E às vezes Ela põe os perfis Para discutir Olha o nível De loucura E eu sei Que é a mesma pessoa Eu fico olhando E falo assim Meu Deus Que falta Do que viver Que falta De ter uma vida Pessoal Interessante Aí um perfil Dela Me ataca Aí a outra Vem e me defende E ela bate boca Com ela mesma O tempo todo Pode um negócio Desse É Eu fico Eu fico com pena Mas eu não tem como Corrigir isso Eu apenas olho E cada dia É um perfil novo Que cria Cada dia Ela não se cansa Porque está cansada Demais da vida dela E eu lamento Que é uma menina Que tem tudo Para ser Para dar certo Na vida Tem talento É inteligente Sensível Mas perde tempo Porque em algum momento Ela quis ancorar em mim E talvez não tenha encontrado O que ela achava Que eu deveria oferecer E ali ficou Magoada Ressentida Então nós enfrentamos O tempo todo Nós esbarramos O tempo todo Em pessoas assim Agora A imunidade Tem de estar em você Você que me escreveu Que não quis dizer O seu nome Cria a imunidade espiritual Para que A maldade do outro Não venha morar em você Volto a dizer Somos territórios Preciosos demais Para guardar O lixo dos outros A maldade dos outros E Precisamos ser honestos demais Para que essa maldade Esses lixos Não cresçam também Dentro de nós Para que nós não façamos Com o outro A mesma coisa De repente Passar lá Para jogar o lixo Para deixar a nossa Insatisfação Para deixar a nossa frustração Para deixar a nossa tristeza Porque não é assim Que a gente se cura Ninguém se cura Atacando o outro A gente se cura Quando a gente se volta Para dentro de nós E descobre O porquê Temos tanta necessidade De atacar Aquele que atacamos Derrame o Deus Todo-Poderoso Sobre nós A sua benção E conceda-nos a graça De viver essa verdade Este esclarecimento Para que ele A partir dele Nós tenhamos acesso Ao grande amor Que nos habita E que nos move Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Como é bom sentir Teu amor tocar em mim Como é bom sentir Teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Como é bom sentir O teu amor tocar em mim Como é bom sentir Teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Brisa suave Brisa suave Obrigado.